Bom dia, pessoal. Que bom que vocês estão aí. Bem-vindo ao Ver e Viver Alemanha. Hoje nós estamos aqui querendo mostrar, conhecer para nós também, vai ser uma coisa nova, conhecer um novo lago. E essa região aqui, região aqui perto de Mittenwald. Mittenwald é uma cidade que fica perto de Garmisch-Partenkirchen. E atrás de mim, vocês já podem ver uma cabelinha e um tipo de um restaurante. Um pequeno local onde a gente pode comer pequenas coisas típicas. Pois é, aqui vocês podem ver o estacionamento aqui que eles fizeram. E justamente aqui pertinho, como os alemães são super organizados, uma plaquinha que indica estacionamento para o pessoal que gosta de caminhar. E tem que pagar, logicamente, entre oito da manhã e oito da noite. E uma voltinha. Ali está a Elf. Olha, atrás dela tem um tipo de um galopãozinho, dá para chamar assim? Não, é um barzinho. É. É um bar. É um barzinho para o inverno, né? Tipo uma cabana, né? Isso. Uma cabana já instalada. Está tudo prontinho para esperar a temporada de esqui. O pessoal ali vai... Isso. Ali dá para ver a pista de esqui. É uma pequena pista, mas eles também tem aqui. E o lift, como é que a gente diz o lift? She lift. O lift é o... O pessoal que leva o pessoal para cima. É o bondinho, né? É um tipo de um... É, não é um bondinho. Não, chega a ser um bondinho. É só... Popolift. É, você só senta em cima de um negocinho assim e eles te puxam para cima. Olha, as vaquinhas lá em cima. E agora vamos sair então. Pessoal, ali debaixo nós viemos, ali tem o estacionamento. A vista aqui de cima já é... Nós estamos ao meio caminho. É lindíssimo. E bem interessante que... Como é que a gente diz? É o lift que leva os esquiistas aqui para cima. E aqui tem uma rampa de esqui. Ele leva o pessoal por cima. Quem quer soltar ali, ele solta, desce e vai para baixo. E quem não quer vai até o final, vira ali em cima, solta ali e desce a pista assim. Tem duas opções. Pois é. Aqui a gente vê uma coisa bem típica também. Os... Pessoal que gosta de caminhar. Muitas placas que mostram vários caminhos para onde a gente pode passar. Vocês já podem ver um caminho aqui. Um sobe ali. Aí ainda fica escolhendo. Normalmente também tem o grau de dificuldade e o tempo que se leva. Exatamente. Um passo normal. Isso. E, como sempre, aqui na Alemanha em todo canto tem um café, um restaurante ou uma Gaststätte. O pessoal, o que a gente encontra sempre nessas montanhas são os riachos. Né? As nascentes. É. Lindos, com água limpinha. E aqui tem água que eles tiraram desse riacho ali. Vocês podem ver ali em cima. Diretamente para nós tomar. Né? E as vacas e os... Os bichos também que vêm aqui. Lógico. Né? E além disso, o que mais nós temos para contar, Efi? É que sempre quando a gente vai passear assim, fazer essas caminhadas, logicamente precisa de um banheirinho, né? Usa o natural. Usa o esconderijo atrás de uma árvore. Isso. Ou de uma cabaninha. Quer dizer, é sempre bom também quando faz... Trazer um papel. Isso. Lógico. Principalmente para as meninas, né? É. Os homens têm tudo bem mais fácil. A gente aqui tem que ficar carregando mais coisas e achando um lugar um pouquinho mais escondido. É bem isso. Olha, aqui você vê um... um túnel, né, Efi? É, praticamente. É. Eles fizeram uma passagem para os esquiistas poderem passar nesse... Para os esquiadores. Para os esquiadores. Esquiadores. Poderem passar por cima. Senão... Tem que parar. Senão eles teriam que parar, descer e tal. É bem interessante. Nossa natureza impressiona tanto. Ali embaixo tem um lago que se chama Lutensee. Mas parece que nós não vamos. Nós vamos para outro que se chama Wildensee. Que fica um pouco mais distante e um pouco mais alto. Olha, depois de quase uma hora, 50 minutos mais ou menos, chegamos então no tal lago. A Efi já vai em frente. Está coiosa. Olha, esse é o lagozinho. E como sempre nesses lugares também afastados, aqui na região mesmo assim, ainda tem pequenas capelas. Sempre se acha também. E... Um lugar para comer alguma coisinha.